Bom, então, girando o assunto, a gente fala agora de coisa boa, porque é mês de alegria, é mês dos nossos pequenos, né? O Cicobi Credit Copa realiza, então, a terceira edição do mês das crianças na Praça do Coreto, com diversas atividades pra garotada. Quem tem mais informações é a nossa repórter, Thalita Diniz. Cicobi Credit Copa promove a terceira edição do mês das crianças cooperar e semear sorrisos. O objetivo é trazer entretenimento para as crianças e impulsionar o comércio de patos de Minas. Com a presença do trem bala, como relata o presidente do Cicobi Credit Copa, Ronaldo Siqueira. Terceira edição do mês das crianças que o Cicobi Credit Copa faz aqui em patos de Minas. É um trem bala que fica disponível para as crianças andar. E a maneira que tem de andar nesse trem bala é comprando nas nossas lojas cooperadas, que lá a partir de R$ 50,00 você ganha um ingresso para o trem bala. Então, eu falo que isso é um projeto completo. Vamos lá. Primeiro, celebramos o mês da criança com as crianças. Nós temos o trem bala e diversos brinquedos aqui na Praça do Coreto, totalmente de graça os brinquedos. E o trem bala, o ingresso que você ganha ao comprar nas lojas cooperadas nossas. Então, nós estamos fomentando os negócios dos nossos cooperados. E vamos lá. O cooperado, para adquirir o ingresso, para repassar aos seus clientes, o que ele tem que fazer? Comprar R$ 0,50. E esse dinheiro é revertido todo para a Fundação Vencer, que também cuida de crianças na parte da arte. Aí nós temos lá escola de música, o Credit Copa mantém o corpo de baile. E tem diversas outras atividades para crianças. São 250 crianças que são assistidas pela Fundação Vencer. E, por fim, nós temos ainda a toda a movimentação de alimentação que vai acontecer aqui na Praça, vai ser pelo Lions Club Domingo de Matos, que é a entidade mantenedora da Casa da Acolhida, que também atende crianças em estado de risco. Então, a gente completa todo um ciclo ali em volta das crianças, mas fomentando o negócio dos nossos cooperados, gerando receita para os projetos sociais, tanto da Casa da Acolhida como da Fundação Vencer, e celebrando com as crianças o mês, que é o mês delas. O Mundo Encantador da Diversão teve início nesta quinta-feira, dia 10 de outubro, e ficará até o dia 27. Dia 12 terá distribuição de bolas, algodão doce, pipoca para as crianças e o trem bala, e a presença dos personagens Mickey e Minnie e pinturas faciais. O evento começa às 9 horas na Praça do Coreto. Será de nove até o meio-dia, estará nossos voluntários transformadores da Credicopa, fazendo a entrega de bolas e outros brinquedos mais para as crianças que aqui estiverem. É um dia que é uma época de chuva, mas estaremos todos cobertos, iremos alugar tendas diversas, pode ser um pouco desconfortável se chover, mas se não chover, estaremos cobertos do sol, estaremos na sombra, e se chover, nós estaremos cobertos da água. Então, será um dia bem festivo, no dia 12, de nove ao meio-dia, terá esse grande evento, essa magia da celebração do mês das crianças aqui na Praça.